A lua cheia, clareia as ruas do capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não saúde Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica Não adianta querer, tem que ser, tem que ir pra O mundo é diferente, dá ponte pra cá Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar O mundo é diferente, dá ponte pra cá Tem que ser, tem que ir pra O mundo é diferente, dá ponte pra cá Bom dia, Aragastas é uma cidade quente Parece que tem mais bicho do que gente Tem que ser, tem que ser, tem que ir pra trocar Outra vez nós aqui vai vendo Lavando o ódio embaixo do sereno Cada um no seu castelo, cada um na sua função Tudo junto, cada qual na sua solidão Ei, mulher mata, Mary Jane impera Dilui a rádio, solta na atmosfera Faz a quebrada, equilíbrio ecológico E destino ajuda só no psicológico História de Barra do Garças Na margem esquerda do rio Araguaia Está o município de Araguaiana, Mato Grosso Fundado em 1813 Que antes se chamava Registro do Araguaia Como o município era muito grande em extensão territorial Seus moradores viviam quase que isolados no resto do país Por falta de comunicação e de estradas Pois o único meio de transporte era o fluvial Através do rio Araguaia A fama das ricas minas de diamantes Na confluência dos rios Garças e Araguaia Atraia muitos garimpeiros que vinham do norte E passavam por Araguaiana Por ocasião do ano de 1942 Foram descobertas novas manchas de diamantes Na foz do rio Garças Ficando conhecida como a virada do Zeca Costa Confirmando o progresso de Barra do Garças Em 1943, chega no povoado de Barra Goiana Hoje, cidade de Araguaças, Goiás A expedição Roncador Xingu Que seguiu rumo ao Rio das Mortes Nesse ano, foi fundada a cidade de Araguaças Sendo transformada futuramente em Fundação Brasil Central A expedição Roncador Xingu Foi quem trouxe o desenvolvimento para a região Com a rápida estruturação da cidade de Araguaças Com o incentivo do governo federal Seu progresso refletiu também em Barra do Garças O município de Barra do Garças Viria a surgir somente no dia 15 de setembro de 1948 Devido a dificuldade de ser administrada à distância Com o governo na cidade de Araguaiana No período de 1950 a 1954 Foram construídas as pontes dos rios Garças e Araguaia Pela Fundação Brasil Central Tendo como superintendente o doutor Arquimedes Pereira Lima Marcando a integração de Barra do Garças Com todo o Brasil O tempo foi passando E foi formando então a grande barra Formada hoje pelas cidades de Barra do Garças Aragaças e Pontal do Araguaia Mato Grosso Está com o vereador de Barra do Garças Valdão Varjão Diga lá, o que você trouxe aqui? Eu trouxe dois livros Nossa autoria Nossa autoria? Eu não sabia que nós tínhamos escrito dois livros juntos Eu escrevi Você anda ganhando meu dinheiro autoral sem eu saber Um sobre Barra do Garças Que é de onde você é? Barra do Garças Da onde sou Um município que está cravado lá nas margens do Araguaia Divisa de Mato Grosso com Goiás E aqui, Aragaça E esse aqui, Aragaça Que diz sobre Aragaça, portal da marcha para o oeste Que diz sobre os mistérios da região Eu soube que você tem 22 livros publicados Temos, temos 22 Temos? Temos Estou dizendo, temos E eu não vejo um questão desses 22 O Valdão, eu fiquei muito curioso de saber que você encaminhou um projeto Para criar um aeródromo para disco voador em Barra do Garças Por que esse projeto tão inusitado, digamos assim? Para não dizer maluco É que Barra do Garças é uma cidade mística Nós temos a Serra do Roncador Onde um coronel inglês, Falser, no ano de 1925 Veio à procura da Serra do Roncador Onde deve estar soterrada Atlântida Pelos escritos, documentos que ele pesquisou lá na Inglaterra E ele desapareceu pela região Uns dizem que ele entrou numa caverna e foi encontrar Atlântida Outros dizem que o índio lá da região, que nós temos muito índio, temos 15 tribos Aí do estado primitivo Dizem que os índios desceram o cacete dele Não tem sociedade estudando esses fenômenos lá na região Tem a sociedade teosófica brasileira, a sociedade eubiose e a sociedade do vale dos sonhos Eles são sociedades de pessoas cultas, médicos, sacerdotes, são pessoas intelectuais Não é pessoa da região, não garimpeiro, porque lá a cidade foi feita por garimpeiro Não é garimpeiro A população agradece Eu fico feliz por estar aqui nesse momento aqui, juntamente com o Roberto aqui Fazendo esse grande trabalho Onde em Brasília, Ronaldo Você vê o que está acontecendo agora O bicho está pegando, corrupção E aqui na Barra nós estamos trabalhando Quer dizer, o prefeito está investindo no asfalto A administração Alberto Farias, porque com a crise dessa que o país passa O Barra do Gás não para, o Barra do Gás continua a se desenvolver Graças naturalmente ao apoio do senador Alberto Fagundes e os deputados federais Mas com a competência e habilidade da equipe do prefeito Alberto Farias Consegue lançar esse pacote de obras Naturalmente atendendo a sociedade que precisa do asfalto Sem mais o dinheiro do que sem asfalto Não conseguimos atender todos Mas com certeza o prefeito Alberto Farias está trabalhando Para que atenda todas as donas de casa Que hoje recebem apoio na cara E o senador Alberto Fagundes, como você falou É o grande amigo, parceiro de Barra do Gás Música